Aí, por exemplo, tem muita gente que vai te falar assim, doutor, pega alguma coisa no chão, já sente aquela dificuldade, gente nova, hein, pra poder pegar alguma coisa no chão. Isso pode ser porque não tá se alugando, a face não tá imprida? Sim, principalmente os músculos posteriores, a coluna, o estar tenso, né, tem vários músculos ali, os eletores da coluna, e um músculo que é muito comum, que é o quê? Os posteriores. Se você não consegue abaixar, porque provavelmente a pessoa sente primeiro os posteriores do que a coluna em si. Que legal! Deixa eu pegar aqui só um exemplo aqui. Então, a gente tem aqui os músculos, as instituições, os tibiais, vira pra lá, né? Ó, eles começam aqui e terminam aqui, certo? Vou puxar aqui, vamos dizer que isso aqui é o músculo, tá, Lili? Tá? Agora fica normal aí. Vamos fingir que isso aqui tá se limitando. Abaixa a coluna aí. Ó, já te prende, né? Já. E é muito comum a pessoa sentir uma tensão aqui. O que ele tem que fazer? Tem que soltar, alongar diariamente esses posteriores. Porque quando você faz o agachamento, inclusive vai melhorar. Por quê? Ele que faz, ele vai auxiliar, faz, faz como se fosse o agachamento, devia? Forte mesmo. Isso. Ó, agora você vai fazer a retonexão, ó. O que ele faz se eu tiver encurtado? Ó. Ó. Faz assim. Exatamente, porque eles vão puxar e aí vai te transplicar no agachamento também. Por isso que é importante tá com o alongamento em dia. Tá. Acordei de manhã cedo, qual o alongamento que eu tenho que fazer pra me ajudar em específico pra isso? Pros posteriores? Pros posteriores só. Tem vários. Vamos ensinar pra galera um bom eficiente. Eu posso fazer de todo dia, de forma rápida antes de sair de casa. Pros posteriores, você pode jogar o pezinho aqui, ó, em cima da cama. Em cima da cama mesmo. Isso. Estica bem a perna, estica bem essa aqui. Você pode puxar um pouquinho o pezinho aqui, já vou aumentar a tensão. Já vai ajudar. Você pode fazer esse movimento, que já vai liberar um pouco a tensão. E aí, faz umas 15 repetições. Depois disso, você vai flexionar o tronco. Só que você não vai curvar. Você vai sentir a diferença. Você vai alongar. Nossa. Ó. Volta. Faz coisa assim primeiro. Nem tanto, né? Não. Não é leve nem sente. Agora faz uma extensão da coluna e vai inclinando pra coluna estendida. Ó. Só aqui, aqui, já. Já tem o. Tá? Não, doutor. Faz isso aí, todo dia, ao acordar, que já vai te ajudar bastante aí. Tanto no seu dia a dia, porque você fica sentado, ó, você encurta essa musculatura. Fica seis, sete horas sentado ali, ó, você encurta. Quem trabalha dirigindo, tá com o oino encurtado. Aí vai pra academia, fazer agachamento, vai fazer o quê? Retroversão pélvica. E aí, consequência disso? Retroversão pélvica. Aumenta a pressão interviscal. E aí vai. A gente pode citar inúmeras consequências. Doutor, obrigada, hein? Segundo tempo. Galera, um detalhezinho super simples, que pode ajudar muito você aí em casa. Tanto com a feriologia, quanto, de repente, até mesmo um agachamento no seu trabalho. ou na academia. Alongse-se. Vamos fazer um ritual. Então, é um agachamento aí, vamos? Vamos. Quer comentar aí? No próximo vídeo, a gente vai ensinar um agachamento pra vocês de manhã cedo. Os principais agachamentos, um tutorialzinho pra você acordar bem e continuar bem. Eu vou te pedir. Ó, já segue o doutor, vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês. Todo dia uma dica diferente pra vocês aqui no Instagram dele. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.